Olá amigos, bem-vindo ao canal do Mavithor, que é o canjado que ele tem com ela e das mostros de amor mais bonitos Temos mal que hoje o tempo ficou assim, viemos jantar todo dia todo por dentro da Cleide Maria, gente O que aconteceu com a Diva? Ela me arrancou a unha fora Quando a gente olhou a unha dela hoje da manhã, a unha dela estava pendurada Menos mal que hoje o tempo ficou assim, o dia todo Mas assim, Cleide Maria e modo férias é muito arteira, não dou conta Dedê, como é que você está no primeiro dia? Sem unha Sem unha, eu não me manicure Olha aí, parece de mentira Obrigada por assistir-se entre o Mavithor, boa noite E aí E aí E aí E aí